Fala galera, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho e deixe o like maroto para ajudar o canal. Galera, coloquei o brasileirinho aqui no voador, montei de novo as duas galas de ferro aí, coloquei o brasileirinho para dar uma voada aí, pegar um preparo. Eu tirei as fêmeas das galas porque uma caiu para a muda e a outra ainda nova e eu não quero que ela apronta porque dia 17 agora, domingo agora, vai ter um torneio galera, o último torneio aqui nos Estados Unidos. Que os caras estão organizando, é muito longe da minha casa, é a primeira vez que eu vou lá, é mais ou menos 5 horas de viagem, o último torneio que teve lá o gringo pegou em primeiro lugar e se Deus quiser ir dia 17, domingo que vem, vou estar levando lá o brasileirinho. O rapaz falou que o gringo vai levar o gringo, o gringo está galando na casa dele, no criatório dele, vou pedir para fazer um vídeo lá para ele estar postando no canal e o gringo galando. O gringo está cantando até tuiu-tuiu, ele encartou tuiu-tuiu, que o gringo calpa muda, ele jogou o gringo só no tuiu-tuiu, o gringo está cantando os dois cantos, mas ele está cantando bastante tuiu-tuiu e canta limpinho. Aqui em casa ele cantava tuiu-tuiu quando ele estava dando carretilha só, que eu passei por bastante tempo, né, o encarte para ele. Mas eu acho muito bonito o gringo dele, o canto dele. Mas galera, dia 17 se Deus quiser, o brasileiro vai estar lá batendo de frente com o gringo. E eu coloquei o brasileirinho aqui nesse voador, para estar dando uma esticada aí, sexta-feira passada, não deu tempo para fazer um vídeo, fazer um vídeo não deu tempo. Hoje já é segunda-feira, mas o brasileirinho está aí desde sexta-feira, vou estar tirando ele aí quinta-feira à noite do voador, para chegar do serviço. Na sexta-feira de manhã vou estar colocando na fêmea, vou estar filmando aí, mostrando para vocês, colocando ele na fêmea. Eu só estou em dúvida se eu coloco a fêmea dele aqui nesse prego aqui, que ele é um dia do lado da fêmea, né, e outro dia dentro da capa dupla. Junto da fêmea e vendo a fêmea. Eu só estou em dúvida se eu vou deixar ele aqui, dentro do voador mesmo, na sexta-feira, e coloco a fêmea aqui do lado no preguinho aqui. Ou se eu tiro ele e boto na gaolinha dele, para ele já pegar na pulada da gaolinha dele novamente. A fêmea dele chama ali dentro e ele fica doido aqui. Aí eu estou nessa dúvida aí danada, mas vou ver, até lá o que é que eu faço. Porque a primeira vez que eu vou puxar, a primeira vez que eu puxei ele, graças a Deus, consegui aí um troféuzinho para enfeitar a estante. Peguei em segundo lugar, 132 cantos. E como é o último torneio, galera, a distância não é pouca, é 5 horas de viagem, mas vou estar tentando ele lá, vou estar fazendo isso para ele lá. É lá perto da Pesilvani, esqueci o nome do lugar agora, esqueço o rumo de gravar nome. Vai ser mais ou menos 5 horas de viagem, sair de casa 3 horas da manhã para estar chegando lá às 8. E se Deus quiser, o brasileiro vai cantar e vai finalizar, né? Cantar eu tenho certeza que ele vai cantar. O negócio é os 15 minutos na hora da marcação. É que ali, é ali que a gente fica doido. Porque ali é o que vale por tudo, né? Não adianta ele regaçar a roda toda nos 15 minutos e ele não render, né? Mas se Deus quiser, o fato da viagem ser muito longa, ele vai estar cantando e finalizando. Talvez não renda o que ele poderia render se fosse um torneio mais perto, né? O ideal é ir no torneio até no máximo 2 horas seguidas, né? De viagem. Mas 5 horas, vamos ver. O paciente vai estar acordando aí 3 horas da manhã. Vai estar como se colocar na estaca 8 e meia. Vai estar fazendo a marcação aí lá para as 11 horas da manhã. Então, tem que tentar fazer o máximo aí para ele estar rendendo, né? Então, essa daí que é a forma que eu tenho para fazer aqui nos Estados Unidos, porque essa época do ano é muito frio. Lá fora ele está fazendo aí uns 3 graus, menos 3 graus. Uma sensação térmica de menos 8. Então, está bastante frio. Fica oscilando 10 graus positivo, 3, 5 graus negativo. A essa época do ano, né? Então, mais para frente, cada vez vai piorando mais e daqui a pouco vai neve aí. Então, não tem como eu fazer uma puxada com o passarinho na rua, levar no mato, fofoquear. Não tem braquear, não tem pendão, capim flecha, marmelo aqui para estar colocando aí no voador, enchendo o voador de comida, né? Esses capinhos para estar aprontando o passarinho. Infelizmente, aqui não tem. Até isso aqui a gente é mais complicado de achar. O brasileirinho está aí, ó. Ele não é de cantar no T dentro da gaiola. Vamos ver se eu consigo acostumar ele no voador e cantar no T. Está aí o danado. A galera me perguntou aí a questão do frio aqui nos Estados Unidos. Eu nem tirei aqui ainda o pano aqui. Olha o pano que eu coloco na janela aqui. Coloco o pano aqui na janela para estar melhorando aí, para não vir a friagem. Não atravessar a friagem, né? Pela essa cortina. Mas aqui, essa época do ano, a gente coloca um... Estou com uma fêmea de coleira aqui do amigo meu aqui. Eu peguei na casa do amigo aqui para me entregar a ele. A da Nadina é tratada no bico. Aí ela fica assim, você vê ela... Ela está viciada, né? Você está na paleta, vê a gente e fica piando fêmea. Aí o brasileirinho está regaçando o brasileiro. O brasileirinho está travando aqui nela. Aí fêmea é demais, né? Aí ele já... Ó. Vou mostrar para vocês que não é sacanagem. Olha como a bichinha é mansinha. Olha como a bichinha é mansinha, galera. Deixa eu tentar tirando aqui. Olha como... Olha como a bichinha mansinha, ó. 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 Mansinha ela. Ela está no bico, a fêmea. Coisa mais linda. Olha aqui, ó. Olha o brasileirinho aqui em cima, ó. 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 Eita, doido, né? Tá boa, fêmea. Aí, danadinha. Foi em cima da pia. Fêmea mansinha está regaçando. Vou entregar meu amigo hoje. O brasileirinho fica doidinho, ó. Ó. O brasileirinho. Vai bem em cima, ó. Doidinho. É, fica piando demais aqui, galera. Olha o brasileirinho. Olha o fita. Ai, danadinha. O vídeo vai ficar sem corte mesmo. Está entregando meu amigo aí, a Feminha. Tem outros passarinhos aqui dos amigos aqui que eu vou... Vou levar lá para o torneio lá, que é longe, né? Viagem. Eles pediu para me pegar aqui e levar para eles. Ai, está regaçando, meu gente. Meu brasileirinho. Mas se Deus quiser, vai estar rendendo lá o brasileirinho. Galera, a galera perguntou isso em questão do frio. O frio aqui, ó. Coloca esse aquecedor aqui, ó. Ele é ligado na energia, né? Para dar uma aquecida na casa. O fato está muito frio. Aqui tem outro. Então, aquece a casa, galera. Então, lá fora está muito frio, mas aqui dentro está... Está quente. Essa questão aí, fica tranquilo que não afeta nem um pouquinho a saúde do passarinho, né? Eu não vou estar pegando passarinho de qualquer jeito assim na capa e levando lá fora. Eu vou estar filmando para vocês como que eu faço. Eu coloco os passos aí dentro da capa, boto no cobertor, vou lá uns 15 minutos antes, ligo o carro. O carro dá uma aquecida. Fica no quente, né? O hilly. E já sai dentro de casa, não tiro, já coloco para sair dentro do carro, porque é quentinho. É assim que a gente faz aqui, porque não tem jeito. É muito frio, beleza? Galera, vamos dar um salve aí para um amigo, Michel, do Criatório Família dos Pássaros, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Para o Mauro Nascimento, Criatório Família Nascimento, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mauro, Michel, um forte abraço aí, um forte abraço a todos os inscritos. E muito obrigado por estar acompanhando o canal aí, sempre deixando aquele like, Mauro, para ajudar o canal. Compartilha com os amigos e mostre para eles que aqui nos Estados Unidos também tem Passos da Fala Brasileira, tem Criatório de Passos da Fala Brasileira, Torneio de Passos da Fala Brasileira. Aí, galera, eu falei, o brasileirinho trava nessa... A femininha chegou aqui ontem. É, ontem. Aí eu vou ali, ó. Olha, eu vou ali de novo, ó. Ó. Ela começa a chamar, ó. Ó. Muito massinha. Aí o brasileiro entrava. Para vocês verem que não é sacanagem, eu tenho que entregar ela hoje ainda, essa fêmea, senão vai regaçar o brasileirinho na mexida aí de domingo, do próximo domingo, dia 17. Mas valeu, galera. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Fui!